Olha o samba E aí de novo De peito aberto querendo passar Mais forte que o tempo, quem sabe, infinito E bem mais bonito pra gente cantar, cantar Mais forte que o tempo, quem sabe, infinito E bem mais bonito pra gente cantar Meu samba é retrato do meu ser Uma pintura é um quadro de debê Um arrastão de paz É o meu coração que quando bate faz Um rei viver na multidão Porque meu samba é Meu dengo, meu chamego É meu sossego É meu Deus, meu bem querer É tudo o que eu quiser Meu samba é meu lugar É meu viver Samba É tudo o que eu quiser Meu samba é meu lugar É meu viver Samba Mas olha o samba Olha o samba aí de novo Servindo de rima pro bem do meu corpo Saindo das cinzas sem ter se queimar Um velho malandro de corpo fechado Um velho malandro de corpo fechado Olha o samba aí de novo E tem o aberto querendo passar, passar Mais forte que o tempo, quem sabe, infinito E bem mais bonito pra gente cantar Meu samba é retrato do meu ser Uma pintura é Uma pintura é Um quadro de bebre Um arrastão de paz É o meu coração E quando bate faz Um rei viver na multidão Porque meu samba é Meu dengo, meu chamego É meu sossego É meu Deus, meu bem querer É tudo o que eu quiser Meu samba é meu lugar É meu viver O samba é tudo o que eu quiser O samba é meu lugar É meu viver O samba, mas olha o samba Olha o samba aí de novo Essa é a homenagem do Batacotô Aos grandes malandros de corpo fechado Que carregam a bandeira do samba verdadeiro A Luiz e Machado Darcy da Mangueira Luiz Carlos da Vila Roberto Ribeiro Velha Guarda da Portela João Nogueira Zé Capagodinho Paulinho da Viola Dona Ivone Lara Bete Carvalho Alcione Nesse brandão Fundo de quintal Vécio Carvalho Jovem